Olá a todos, bem vindos ao canal para mais um vídeo. Hoje vou trazer um vídeo de comprinhas. Comprinhas essas muito pequeninas, portanto vai ser um vídeo muito rápido. Portanto, para que este vídeo não fique muito comprido, então sem mais demoras, venha comigo. Antes de começar o que vamos. O que a filha me vai mostrar, que foi onde eu comprei na Beauty. Eu acho que já mostrei este artigo aqui no canal, que são as minhas tuiridas que eu tenho sempre aqui na minha penteadeira. Que dá sempre muitíssimo jeito quando a gente faz maquilhagem, para termos aqui na penteadeira. Portanto, este aqui comprei na marca Dia e dei por ele 74 centavos, ok? Portanto, foram as tuiridas. E agora vou começar, então, com o que eu comprei na Beauty Store. Então vamos lá, filha, o que é que nós compramos lá na Beauty? Foram estas tuiridas. Estas tuiridas, porquê que serve? Imaginemos que nós temos roupas que nós não deveríamos misturar na máquina. Tipo, vermelho, bege, preto e provavelmente alguma roupa que tinge. Não há problema nenhuma. Podíamos meter as roupas todas. Isto aqui traz 10 tuiridas. E colocamos uma toalhita em cada lavagem. E o que provavelmente fosse para tingir aquela peça de roupa, vai tudo aqui para a toalhita. Portanto, a partir deste momento deixamos de ter roupas tingidas e roupas estragadas. Portanto, isto funciona não só com essas roupas que tingem, como também com os pelinhos dos animais. Eu falo por experiência própria, a minha filha tem, a tanta minha filha como eu, temos roupas pretas, em que a nossa cadelinha, portanto, está numa fase em que larga o pelo. E eu colocando esta toalhita, absorva o pelinho todo. Portanto, eu queria explicar um bocadinho mais sobre este produto. E eu dei por ele... Quanto é que foi, filhota? 3,49. Dei por ele 3,49 euros. Prosseguimos agora com... Com o Vite? Sim. Pronto. Eu comprei o Vite. Eu não sei se alguma vez já vos mostrei. Mas eu utilizo o Vite, tanto eu como a filhota. O que nós utilizamos é para peles normais. Porque a minha pele tem alturas que é mais seca, pois tem alturas que é mais sensível. Então, por exemplo, não. Eu tenho sempre a pele normal. Sei que, pronto, não preciso ter em casa 3 qualidades específicas. E eu dei por ele, foram... Foi 8,15 euros. Portanto, este não estava em promoção. Nem este, nem as toalhitas da marca ULIT. Portanto, este é a Color Protection. Prosseguimos com... Trouxe gel de banho. Da marca Nivea. Este é o Happy Time. Este traz 750 mililitros. Mililitros. Ou seja, 3 euros por ele. E 95 cêntimos. Está bom? Vamos com a marca... Com a pasta dos dentes. Eu gosto de utilizar esta marca, que é a marca Colgate. Há uma que eu usava, que era a Colgate White. Eu não posso usar essa. Dá-me vómitos. Portanto, eu tive que deixar de a usar. Portanto, eu trouxe esta. Estava em promoção. Eu pagava por uma e trazia a outra de graça. Portanto, eu dei por ela 2,99. Não foi filhota. Ela ratifica. Aqui em baixo, amor. Só está aqui em baixo. Foi 2,99. Portanto, eu peguei uma e trouxe a outra de graça. Depois, aqui é uma novidade para o meu canal e para partilhar com todas as meninas que me seguem. Porque muitas meninas que me seguem, a maior parte, são brasileiras. E eu já vi muitos reviews sobre estes produtos em vários canais brasileiros. E não é que eu fui surpreendida quando eu fui às compras. E na beauty, eu encontrei esta marca e eu disse, não posso querer isto aqui já, principalmente aqui perto de mim. Eu não vou hesitar. Eu vou levar comigo. Então, preparem-se. Olhem o que eu comprei. A máscara Nouvex é a vossa marca, não é brasileira. E a lateral é um quilo, se não estou em erro. Exatamente. E eu dei por ela. Vocês não estão a imaginar. Quanto é que dei por ela, amor? 7,44. Dei 7,44 euros por 1 kg desta máscara. É assim, eu estou-vos a mostrar, portanto, esta máscara, mas eu já lavei o meu cabelo com um shampoo também que eu vos vou mostrar. E já utilizei esta máscara. Eu fiz conforme a que eu recomendo. Eu tive 15 minutos com a máscara no meu cabelo. E depois eu vi os resultados finais. Portanto, vocês estão a ver, o meu cabelo está bastante, bastante com brilho. Além de ter bastante brilho, ele também está bastante macio. E a intenção não é só isso. Também é tratar de algumas pontinhas que estão um bocadinho espigadas. Portanto, eu mais para a frente vou falar o que é que eu acho da máscara conforme eu vou usando. Para já, de uma vez que eu utilizei, estou a adorar. Portanto, estão a imaginar. 1 kg, 7 euros e 44 cêntimos. E agora, o que é que eu tenho mais? Ah, ah. O shampoo. O shampoo da marca Novex. Eu trouxe o que é especial, que diz que é hidrata, repara e protege. Para cabelos, portanto, isto é para cabelos perfumados, resistentes, macios e cheios de brilho. Isto é o que vai acontecer, portanto, ao cabelo. Isto não tem sal. E trouxe este, que é o broto de bambu. Não sei se é assim que se diz. Isto aqui diz que dá força e crescimento para o cabelo. E também não tem sal. Ou seja, eu num dia lavo com este e depois, na próxima vez, lavo com este. Portanto, eu utilizo os dois shampoos em dias diferentes, lógico. E eu utilizo a máscara. E estou a gostar imenso. E eu dei por cada shampoo, 4 euros e 99 centimos. Ou seja, 5 euros por cada shampoo. Resumindo, 10 euros no shampoo, mais 7 euros e 49 centimos. Ou 44 centimos pela máscara. Ou seja, gastei 17 euros e 44 centimos pelos 3 produtos. O que foi uma ótima compra mesmo, sem dúvida. E a nível A. E a nível da Beauty, comprei também o shampoo Linique, anti-caspa, para o marido. E este aqui diz que é para cabelos, para cabelo e couro cabeludo normais. Este traz 400 mililitros. E quanto é que deu por ele, meu amor? Dei 2 euros e 99 centimos. Portanto, foram estas comprinhas que eu fiz na Beauty Store. Ok? E para finalizar, este holzinho de comprinhas. Eu vou vos mostrar. A malinha é assim. Ela é grande. Trazia este lencinho. Eu vou tentar vos mostrar assim por dentro. Ela é mesmo muito grande. E o que eu gosto muito neste treino de malas é que elas são assim, em forma de verniz. Eu adoro malas em formas de verniz. Acho que dão um charme a qualquer tipo de look. Acho que fica super, super elegante. Num look de uma mulher, não é? Mesmo que eu use ganga e depois um blazer. E usando esta malinha. Oh, meu Deus. Comprei na costureira. Que eu tenho aqui uma costureira aqui nos prédios. E pronto. E ela vem também destas coisinhas. E eu comprei esta malinha. Portanto, meus amores. O vídeo de hol de comprinhas foi este. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida. Ou qualquer pergunta que vocês me queiram colocar. Podem fazê-lo aqui na caixa dos comentários. Para mim. Que eu ficarei toda contente. Ou podem mandar mensagem. Está bom? Vão através daqui do canal. Onde diz acerca de... Provavelmente tem lá um sítio onde diz para enviar mensagem. Vocês enviam uma mensagem. Se for preciso, também deixo lá ficar o meu e-mail. Para vocês entrarem em contato comigo. Deem também sugestões do que é que querem ver mais aqui no canal. Está bom? As videoaulas nunca vão deixar de existir aqui no canal. Porque é necessário. As aulas de culinária também. E as dicas também. É restritamente obrigatório aqui no canal. Assim como as tags. Mas, nesta fase, eu tenho que parar um bocadinho. Porque, como eu vos disse já há uns vídeos atrás. Eu edito e faço as gravações com bastante tempo de antecedência. E depois fica para tudo para muito tarde. E eu não quero que isso aconteça. Portanto, é assim que vamos ficando. Está bom? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. A quem é novo, se entrou aqui no canal. Bem-vindos ao meu canal. Se subscreveram, obrigada do Fundo do Coração pela sua subscrição. E a quem me segue, um grande beijinho do Fundo do Coração por estar sempre presente aqui no canal. Não se esqueçam de comentar, darem um like, partilhar, que eu ficarei contente. Assim ajuda-me a divulgar um bocadinho mais o meu canal. Está bom? Portanto, só me resta fazer as despedidas. Um grande beijinho. E eu espero por vocês no próximo vídeo. Até lá. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Com beijinhos da Cristo. Bye, bye. Fiquem com Deus.